Está filmando já, está filmando já. Come on, come on, come on! Vai amor! Eu vou ficar... Vamos, vai ficar. Me desculpa. Está bem, está só te confundindo. E eu estava aqui morrendo e aí eu estava aqui jogando. Onde está tudo jogando? Vamos, vamos, vamos. Está ali agora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Passada! Vamos, vamos. É muito presente! Música Rogério, 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 você pra mim nunca prestou, e hoje você é de tudo, está de pé junto, ganou o cemitério. Rogério, 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 aqui tão focinha, sem meu dragão, nesse cemitério, tão foca eu, se me ensine o cia, eu era folha, 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 e a joga, você está moco, eu sigo nesse ponto, e hoje você está moco, eu sigo nesse ponto, eu era folha, 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 fol Rogério, Rogério Segura aqui, Jenny Você para mim nunca me esclarece Que venha de uma sofranzada Que possa encontrar o nosso espírito O resto Olha o coelho, olha o coelho Hoje você é do fundo Está de pé junto Vá no cemitério Eu, aqui tão sozinha Sem teu carinho Nesse mistério Você, filha Que eu era toda Fazia sua E agora Você está fofo Eu vivo nesse fofo Eu vivo nesse fofo Eu vivo nesse fofo Eu vivo nesse fofo Rogério, Rogério Rogério, Rogério Rogério, Rogério Já ganhou Rogério Os perigos que se tornou Meu amor Rogério, Rogério 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 Coke Onde vou dar para acabar? Já chega no meio.